Música Lá no caminho do vôo eu também te sofrer O meu amado Jesus vai caminhar Pesa da cruz em seus ombros, ele vai gemendo Não tendo ninguém ao seu lado pra lhe amparar Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali a esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Olhando e dizendo, ó Pai, consumado estás Deus lá do céu, seu Pai, atônito olhando Vendo seu amado filho ao calvário subir Tinha poder de livrá-lo daquela amargura Mas era mistério, nesta hora a escritura cumpri Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali a esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado estás Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca E ao matadouro subiu sem reclamar Onde está o coração, ó Pai, consumado estás Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca E ao matadouro subiu sem reclamar 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 Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado estás Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia Vejo o lugar da caveira ali a esperar Vejo o pregado na cruz com o olhar de ternura Vejo com os olhos daédia Orando e dizendo, ó Pai, consumado estás Olhando e dizendo, ó Pai, consumado estás Orando e dizendo, ó Pai, consumado estás Amém.